Olá pessoal, esse é o nosso quinto vídeo sobre o nosso estudo de funções, nele nós vamos fazer um estudo sobre o domínio de uma função. Exatamente, a gente estava falando da imagem até pouco momento, agora vamos falar do domínio. Olha só, a maioria das funções a gente define antes qual é o nosso domínio e qual é a nossa imagem, que nem nos exercícios anteriores do vídeo anterior, a gente já dizia qual era o conjunto A e qual era o conjunto B, mas nós vamos começar a trabalhar em alguns momentos com conjuntos mais gerais e aí a gente, nós não vamos, nós e nem os autores vão dizer a você qual é o conjunto domínio e aí você deve esperar que o conjunto domínio pode ser qualquer situação, qualquer valor. Neste caso a gente sempre considera o maior conjunto conjunto de estudo para nós, que é o conjunto dos números reais. Então, por consequência e por definição, toda vez que o domínio e o contradomínio de uma função não é descrito antes, ele é considerado o conjunto dos números reais, tanto para o domínio como para o contradomínio. Mas, mesmo usando o seu conjunto dos números reais, nós temos que tomar alguns cuidados. Por que? Existem algumas situações que não são definidas dentro dos conjuntos dos números reais. Por exemplo, na função f de x igual a raiz de x, qualquer número pode ser o domínio dessa função? Não! Você sabe que não existe raiz quadrada de um número negativo, então, jamais o domínio aqui pode ser um número negativo. Então, ele tem que ser um número não negativo. Então, a gente diz que o domínio de real é real, ou o domínio da função é x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a zero. Deixa eu só colocar isso aqui no nosso livrinho para que você entenda. Primeiro, nós temos esse exemplo aqui, f de x é igual a raiz quadrada de x. Toda vez que você tiver uma raiz, você não pode dizer que o seu domínio é real. Uma função, basicamente, ela sempre terá domínio real. Mas, neste caso aqui, você não pode dizer isso. Por que? Dentro do conjunto dos números reais, nós não temos o resultado dessa expressão para números negativos. Então, o que nós dissemos? Nós costumamos dizer, deixa eu mudar a cor, que esse x que está aqui dentro, esse valor que está aqui dentro, não pode ser negativo. Então, a gente diz que ele tem que ser x maior ou igual a zero. Por que? Zero tem raiz quadrada e qualquer número positivo também tem. E disso dentro dos reais. Então, a gente, ao descrever o domínio dessa função, dissemos, domínio é igual, aí abre a chave, eu digo que x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a zero. E se não fosse só x? Vamos dizer que você tinha a expressão assim, f, vou chamar de g agora, a gente pode colocar qualquer valor isso aqui, g de x era a raiz quadrada de x menos 7. Eu vou dizer que o domínio é x maior ou igual a zero? Não. Porque quando x for 7, é o 7 menos 7 dá zero, mas se o x for 6, 6 menos 7 dá menos 1. Então, o estudo, ele diz o que fazer com o que está aqui dentro. Então, você vai pegar o que está aqui dentro da raiz, que é x menos 7. x menos 7 tem que ser maior ou igual a zero. É todo esse valor aqui dentro que não pode dar negativo. Não é só o x, as operações dele também. Como esse 7 está desse lado, tem que passar para o outro lado e vai mudar o sinal. Então, x tem que ser maior ou igual a zero mais 7. Logo, nesse caso, x tem que ser maior ou igual a 7. Então, a solução, o domínio de g vai ser igual a quem? x é um número real, ou seja, x pertence aos reais, tal que x seja maior ou igual a 7. Não esqueça, não importa o número que está aqui dentro ou a expressão, tudo ele, toda ela tem que ser maior ou igual a zero. Mas esse não é o único caso onde os reais não têm solução. Olha só essa situação. Na função g de x, 1 sobre x, nós também não temos um domínio totalmente definido. definido nos reais, nós não temos esse conjunto totalmente definido, porque existe uma situação onde, na fração, o x não pode existir. Quando estudamos sobre os conjuntos dos números racionais, a gente estudou isso. Não existe divisão por zero, então, x nunca pode ser zero, x ou o valor que está aqui embaixo. Então, voltando novamente ao nosso caderninho, se nós tivermos uma função aqui, eu vou fazer de outra cor agora para não confundir vocês. Digamos que eu tenha aqui uma função h, eu vou usar outras letras, tá? h de x que diz, né? O que h de x diz? 1 sobre x. Ela está falando que existe essa relação de 1 sobre x. Esse valor que está no denominador da fração jamais pode ser zero, porque senão fica 1 dividido por zero e não existe divisão por zero. Então, a gente diz que x, que é o que está embaixo, tem que ser diferente de zero. Ele pode ser negativo, não é esse caso. Ele só não pode ser zero. Nesse caso, podia ser zero. Nesse, não pode. Então, o domínio da função h será quem? x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de zero. E da mesma forma, se em vez de h eu tivesse a função i de x, onde eu tivesse a expressão 3 dividido por x mais 4. O que eu tenho que fazer aqui para determinar o domínio? Eu tenho que escrever que tudo isso aqui não tem que ser diferente de zero, né? Então, eu vou fazer assim, ó. x mais 4 tem que ser diferente de zero. Você já sabe que o 4 tem que mudar para o lado de cá. x tem que ser diferente de zero menos 4. x tem que ser diferente de menos 4. Então, a solução, ou seja, o domínio da função i vai ser quem? x pertence aos reais, qualquer valor real, desde que x seja diferente de menos 4. Porque menos 4 faz a função atingir zero embaixo no denominador e causa uma indeterminação matemática. É claro que eu posso combinar as duas situações. Eu tenho que o exemplo 3 frais, ó. Além de colocar o x no denominador, ele coloca dentro da raiz. Então, vamos ver essa condição aqui. Eu posso ter aqui, eu vou colocar outra cor. Vamos colocar o roxo. Eu posso ter a função, nós estamos na letra i, na j de x, que diz que eu tenho 1 dividido pela raiz quadrada de x. Ora, aqui eu tenho duas situações. Eu tenho que isso jamais pode ser zero porque não existe divisão e que isso também jamais pode ser negativo porque não existe raiz. Então, eu junto essa restrição estabelecida aqui com essa estabelecida aqui. Qual é a junção, o resultado da junção do maior e igual com o diferente? Olha, eu tiro igual. Então, eu digo que o valor de x tem que ser maior que zero. Se ele for maior que zero, eu garanto que ele não seja negativo e nem nulo. Então, negativo, ele não sendo negativo, eu tenho raiz e ele não sendo nulo, eu tenho divisão. Então, o domínio da função j será quem? x pertence aos reais, tal que x é maior que zero. É só, basta isso. E eu vou colocar o último aqui para o nosso exemplo. k de x é, não há expressão simples, mas 3 dividido pela raiz quadrada de 2x menos 6, por exemplo. Olha, novamente, raiz debaixo do numerador, ou seja, uma raiz no denominador. Se fosse só a raiz em cima, eu poderia usar o símbolo de maior e igual. Se fosse só a divisão de fração, eu usava o símbolo de diferente. Mas, como eu tenho divisão de fração e raiz, eu uso só o maior. Então, eu vou colocar aqui, 2x menos 6 tem que ser maior que zero, porque não pode ser negativo e nem nulo. O 6 muda de lado, vai ficar 2x maior que zero mais 6, porque ele mudou de lado e mudou de sinal. 2x vai ser maior que 6, que zero mais 6 dá 6. O 2 está multiplicando o x, eu não quero 2, então eu vou passar ele dividindo. x vai ser maior que 6 dividido por 2. x tem que ser maior que 3, o resultado dessa divisão. Então, qual é o domínio dessa função? O domínio da função k vai ser quem? x pertence aos reais, tal que, vamos lá, x tem que ser maior que 3. E pronto. E só para finalizar, vocês não perguntaram, mas eu vou perguntar. Qual seria o domínio da função jkl? Eu tenho aqui a função l de x igual 5x ao quadrado menos 1. Qual é o domínio dessa função? Aí eu te pergunto, essa função, ela tem raiz? Não, não tem raiz. A raiz está aqui, ela não tem raiz. Beleza, então não tem esse caso. Ela está com o x no denominador de uma fração? Então, o x pode ser um valor de fração embaixo no denominador? Não, ela não tem. Então, se ela não tem raiz e nem tem fração, o domínio é real. Então, ela não tem problema nenhum. Então, o domínio é que basta escrever real, que é o mais simples. A maioria delas são mais simples. Mas você só tem que se atentar a esses três casos, que são dois. Um onde você tem a raiz, outro onde você tem uma fração com o denominador em braço. A fração podia ter outra coisa. Por exemplo, aqui, l de x. Deixa eu colocar aqui, jkl a m de x. Eu poderia ter 5x ao quadrado menos 1 dividido por 3. Não tem problema. Eu tenho fração, mas o x está em cima. Ele é numerador, ele não é denominador. Então, nunca vai ser zero aqui. Aqui é 3. Então, aqui o domínio também é real. O problema é só quando o denominador é x. Então, fique atento a esses detalhes. Valeu, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.